Olá, internauta! Tudo bem com você? Espero que sim! Bem, estou de volta aqui no nosso canal Você no Topo de Tudo para mais um vídeo da nossa série Você no Topo de Tudo. Primeiramente, quero pedir a você, meu amigo, a você, minha amiga, desculpa pelos atrasos nas postagens, tanto aqui no vídeo no canal do YouTube, na DailonTV, na CosTV... Enfim, por quê? O que aconteceu? Vou explicar para você. No sábado, dia 25 de janeiro, eu acabei tendo o aparelho celular furtado, chamei a polícia e, para piorar a situação, o PM que veio me atender acabou batendo no meu carro, amassando o meu paralamas traseiro do lado do carona e também quebrando a lanterna do meu tubarão. Fora isso, tudo bem? Tudo ok? Vou pensar sempre positivo. Acontecer algo ruim hoje, isso quer dizer que amanhã será melhor. Mas por que eu tive todo esse contratempo? O que foi que aconteceu que fez com que eu tivesse o celular furtado, extraviado, classifique como você quiser? Acontece que na quinta-feira, dia 23 de janeiro, no jornal onde eu presto serviço, apareceu lá um cachorrinho doentinho. O cachorrinho ficava lá, bem animadinho, e de uma hora para outra esse bichinho estava bem tristinho, amuado, e eu fui socorrer o cachorro. Levei ele para a clínica na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Foi uma semana de indo e levando o cachorrinho na Sociedade Protetora dos Animais, em Curitiba, lá no Santa Cândida. E, inclusive, eu quero pedir a você que, se puder, fazer doações para esse local, por favor, doe, porque eles fazem um trabalho lá voluntário. Os valores que cobram pelos medicamentos é risório, e, graças a Deus, eles conseguiram salvar o Gogodog, o Ruquinho, que é o nome que eu dei para o cachorrinho, que, inclusive, está aqui em casa. Portanto, não estranhe se, de repente, no fundo, vocês ouvirem um chorado ou um latidinho de cachorro, porque ele está ali na minha varanda. Está certo? Bom, mas, dito isso, vamos voltar, então, aqui para o conteúdo, a origem do vídeo. E hoje, vamos continuar no nosso episódio 7, sobre 5 dicas para encontrar a felicidade, parte 2. Mas, antes de a gente ir para o conteúdo de hoje, quero pedir a você, que está aqui visitando esse canal hoje, pela primeira vez, se ainda não é inscrito, se inscreva aqui em nosso canal, clica aí no link aqui anexo a esse vídeo, se inscreva, dá o seu like, não se esqueça, isso é muito importante. Na Costa TV, isso vale dinheiro para mim, vale dinheiro para você, e no YouTube, nos ajuda a ter mais views. Então, nos ajude, dando o seu like, deixe o seu feedback por meio do seu comentário, é muito importante isso também, tá? E, claro, aqui no YouTube, ativa o sininho, para que você receba as notificações dos demais conteúdos que vamos postar. Dito isso, então, vem comigo para mais um conteúdo em nosso canal. Você, no topo de tudo, vem! Eu falei no vídeo anterior, no episódio anterior, sobre a primeira parte das 5 dicas para você encontrar a felicidade, que, para a gente chegar ao topo de tudo, a gente tem que estar bem consigo mesmo. Inclusive, fiz um vídeo, um pouco antes do Natal, falando sobre essa questão. O Natal é uma data sugestiva para você pedir perdão, para você perdoar as pessoas, para você seguir em frente, sem qualquer problema, sem qualquer ranhura, sem qualquer mágoa do coração, porque a mágoa, a tristeza, ela só faz te puxar para baixo. E a gente tem que ser feliz. Para a gente chegar realmente ao topo, nós temos que estar felizes em todos os sentidos da vida. Assuma aí! Para estar no topo de tudo, temos que estar em perfeita harmonia com tudo e com todos. Vamos, então, para as 5 dicas para encontrar a felicidade, parte 2. Vamos lá! A primeira dica dessa parte 2 é que nós temos que fazer o que gostamos para ser feliz. Não adianta você assumir um trabalho, não adianta você assumir um serviço, não adianta você assumir um relacionamento, não adianta você fazer nada se aquilo que você está se propondo a fazer não é o que você gosta, não é o que você queria, não é o que vai ao encontro, ao desejo emocional do seu quero mais. Ou seja, se você se compromete em fazer algo, algo em que você não gosta, a qual o seu eu interior repudia, consequentemente, você vai ser uma pessoa infeliz. Você vai tornar, pior ainda, as pessoas que te rodeiam infelizes. E eu tenho certeza que você não é uma pessoa assim, não é? Você é uma pessoa contente, você é uma pessoa que quer destilar, quer compartilhar felicidade, alegrias com todo mundo. É ou não é? Então, a gente tem que procurar sempre fazer aquilo que amamos para que possamos transbordar felicidade para as pessoas que estão ao nosso redor. Beleza? Dica número 2. Aprenda a desfrutar a vida. É preciso que a gente reserve algum tempo, algum espaço para a gente visitar algum lugar, ir com a nossa família, com nossos amigos, com a namorada, com a esposa, num lugar diferente. Pessoas felizes aproveitam o seu tempo. Elas vão lá, cheiram uma rosa, abraçam a natureza, elas fazem de tudo para estar em contato com ambientes, com locais, que vão estar agregando valores emocional ou valores emocionais à sua vida. Porque no mundo tem muitas belezas naturais, tem muitos locais que são legais porque a vida não se resume em só trabalho. Casa, casa, trabalho. Não. A vida tem outras coisas que nos proporcionam e a gente deve aproveitar. E o mais importante, meus amigos, elas sabem viver no presente sem lamentar o passado. e elas planejam com sucesso o seu futuro. Pegou? Terceira dica. Pessoas felizes riem. Dão risadas. Dão gargalhadas. Então, aprenda a sorrir. Sorria. Ó, eu perdi meu telefone, eu fui furtado, extraviado, como eu falei. Deu um monte de B.O. Mas eu estou aqui fazendo um vídeo para você. Estou rindo. Sabe por quê? Porque é só um aparelho celular. Eu já até comprei outro. Deus me abençoou, eu já até comprei outro. E assim, eu vou comprar um outro melhor e assim, consequentemente. Quanto mais tem pessoas pessimistas para me tirar, tem pessoas otimistas, Deus para me ajudar, a nos ajudar, a conquistar muitas coisas. Entendeu? É possível usar o bom humor em qualquer situação, de modo que menos cara fechada exista e possamos conviver com mais gargalhadas. Número 4. Aprenda a perdoar. Para ser feliz, para chegar ao topo de tudo, nós temos que ter um coração perdoador, um coração humilde. Ah, não me interessa se foi fulano que me magoou, não me interessa se foi beltrano que me fez chorar. O importante é que você seja superior a isso. É que você abra o seu coração e libere perdão. Porque pessoas felizes têm um coração perdoador. Rancor, agonia, tristeza, não vai te levar a lugar algum. A não ser para o fundo do poço. Portanto, abra o coração, perdoe quem te magoou e perdoe também aquela pessoa que você, por algum motivo, magoou. Peça perdão a ela e se perdoe também. Quinta e última dica de hoje, pessoas felizes e que querem chegar ao topo de tudo, elas sabem ser agradecidas. Desenvolver atitude de gratidão é uma dádiva. E esse é um hábito mais comum entre as pessoas de sucesso. Torna trivial o ato de agradecer, isso fará bem para si mesmo e para todos que te rodeiam. Só o fato de você demonstrar gratidão àquelas pessoas que te estenderam a mão você se sente melhor, você se sente feliz e consequentemente você também levará a felicidade às pessoas que você reconhece a atitude que foi benéfica para com você. Ok? Então meus amigos, minha amiga, meu amigo, minhas amigas, meus friends, vamos chegando então ao final de mais um vídeo aqui no nosso canal Você no Topo de Tudo. Vamos entrar em ordem aqui de novo para não atrasar mais vídeo. Essa semana eu ainda vou produzir mais um conteúdo para a gente dar continuidade da nossa série que está chegando ao final. Lembra que eu falei que ia ser uma série de 10 a 11 vídeos? Então, está chegando ao final. Está aqui todos os episódios para você acompanhar. Vou, prometo, deixar um e-book para você também poder estar acompanhando tudo o que nós falamos aqui para você ler para ter um reforço aí nesses vídeos. Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, dar o seu like, deixar o seu comentário, deixar o seu feedback por meio do seu comentário, ativar o sininho aqui no YouTube e, claro, se for possível, compartilhe esse conteúdo com as pessoas. Vamos levar coisas boas às pessoas, porque de coisa ruim o mundo já está cheio. Vamos fazer a diferença? Então, baixa aqui. Fechou. Estamos juntos e embolados. Juntos para o topo de tudo, para o sucesso de tudo. Eu conto com você, conte comigo e vamos fazer a diferença. Um abração. Tudo de bom e de belo com sabor de caramelo e até a próxima. Fui!